Durante esta madrugada, a Polícia Rodoviária Estadual fez um brilhante trabalho tirando de circulação mercadorias contrabandeadas. Segundo informações da polícia, uma denúncia anônima chegou até a central da Polícia Rodoviária Estadual que este caminhão estaria cortando as praças da Polícia Rodoviária do Estado e por esse motivo a polícia começou a fazer rondas na rodovia PR-323 e acabou encontrando esse caminhão com placas de barbacena e o condutor do mesmo teria dito que estaria vindo de Cascavel. Ele é morador em Foz do Iguaçu e estaria levando essa mercadoria para o Estado de São Paulo. Os policiais, peritos que são, acabaram pedindo a documentação da mercadoria que estaria na carroceria do caminhão e encontraram ali diversos produtos de origem chinesa. Observe esse material aqui, jaquetas masculinas e femininas, era um dos produtos que estavam aqui na carroceria. Essa, por exemplo, uma jaqueta feminina, são várias dessas jaquetas, também masculina como essa aqui e tudo seria levado ali para o Estado de São Paulo, talvez no Brás para ser comercializado. O motorista ainda está aqui na Polícia Rodoviária do Estado do Paraná e fala com a gente a respeito dessa situação. Você, é motorista do caminhão, pegou a mercadoria com nota e tudo e achou que estava tudo certinho? Sim, isso mesmo. Peguei em Cascavel e trouxe até quem estava indo para São Paulo. O Brás. O Brás. Aí quando chegou num certo ponto, a polícia me parou. Como a nota fiscal é que me deram que tinha nota fiscal, peguei e vim embora. Quando chegaram e me abordaram, a primeira coisa que me perguntaram é pedir a nota fiscal. E eu peguei e entreguei. Sim, bastante bermuda, milhares de meias, em torno de 12.500 pela medição dos fardos. Então é uma apreensão gigantesca. A mercadoria é para São Paulo, comercializado lá, esquenta aqui no Brasil e fica por isso mesmo, mas passar por aqui não tem jeito. Passar por aqui é difícil, porque nós estamos atentos na pista, principalmente nesse tipo de caminhão, com esse tipo de carga. E com notas, hoje em dia a maioria estão usando notas eletrônicas, esse tipo de nota fiscal feita à mão aí não está convencendo mais não. Essa mercadoria vai ser levada para onde agora, sargento? Ela será levada para o depósito da Receita Federal, onde será emitido um laudo de valor para que o motorista possa ser autuado em fragante pela Polícia Federal de Maringá.